Música Existem diversos animais em diferentes lugares do mundo, até naqueles em que você menos imaginaria. Eles podem ser bonitos, fofos ou assustadores, são vários, dos quais podem ter hábitos diurnos ou noturnos, assim como alguns são presos ou predadores. E assim como em vários lugares, no estado de São Paulo também temos os nossos animais silvestres. Como por exemplo, o cacará, que é uma ave de rapina, a jararaca, uma cobra peçonhenta, o lambari, peixe muito utilizado para iguaria e alimentação de outros animais, sabendo disso, é de se imaginar que de vez em quando, no momento em que algum desses animais vão explorar fora de seus lares, podem chegar em lugares que consideramos inconvenientes, como a nossa casa. Aqui podemos ver alguns animais que encontramos com certa frequência em algumas casas, assim como seu grau de perigosidade. O manejo consiste na gestão e monitoramento de espécies em seus habitats naturais. Isso inclui o resgate de animais em situação de risco, a reabilitação e a soltura em seus habitats. No caso do sapo coruru, ele demonstra pouca perigosidade, sendo um risco apenas para alguns animais domésticos devido ao seu veneno. A medida de manejo deste animal é pegá-lo usando alguma luva ou tecido na mão e colocá-lo em outra região próximo da mata ou lago, longe de outros animais. Depois lembre-se de lavar bem as suas mãos. No caso da coruja, o importante é ficar de olho para que ela não ataque animais domésticos menores, uma vez que ela é um criador muito astuto e inteligente, sendo capaz de abrir algumas gaiolas para alcançar suas presas. Em casos que a coruja não consiga sair sozinha, o ideal é espantá-la em direção à saída. Caso não consiga, chame algum polícia ambiental para resolver o problema. No caso de aranhas, deve-se primeiro chegar em qual tipo da espécie, pois muitas delas costumam ser inofensivas para humanos. Caso seja inofensiva, pegue um copo ou recipiente e tente colocá-la dentro dele, de madeira que consiga jogá-la para fora da casa. Caso ela seja perigosa, mantenha a distância e fique em supervisionamento até achar o momento em que você seja capaz de capturá-la com algum recipiente. Lembre-se de ser cauteloso e de ter movimentos rápidos. No caso do morcego, que é pouco perigoso, apenas em caso de raiva ele se torna um grande problema, o ideal é direcioná-lo para fora de sua casa espantando ou com a ajuda de algum pano para pegá-lo. Manter distância às vezes é recomendado. No caso de escorpiões, não deixe que eles cheguem perto de alguma pessoa ou animal. Sempre utilize de algum equipamento como vassouras ou algo longo para empurrá-los até um recipiente. Não encoste as mãos. Em caso de picadas, lave muito bem a região e coloque em compressa de água quente e vá direto ao hospital. Lembrando das características do animal para o médico distinguir o tipo da espécie e descobrir qual tipo de precaução tomar. No caso do gambá, eles são muito pouco ameaçadores. Dado que a maior contenção é com seu mau cheiro, com pano ou luvas, tente pegar ele pela cauda e com a outra mão, segure o corpo de modo que ele não consiga mordê-lo. Muitos cachorros são agressivos e tentam matá-lo. Por isso, mantenha a distância dele com esses animais. No caso de cobras, mantenha a distância. São animais muito perigosos. Neste caso, chamar algum guarda ambiental ou especialista é a melhor decisão para manejá-lo. E, em caso de picada, vá direto ao hospital. Lembrando das características do animal, para o médico distinguir qual tipo de espécie e qual tipo de precaução tomar. Todas essas situações ocorrem devido à perda de habitat desses animais, pela urbanização e o desmatamento. Esses fatores podem ameaçar a sobrevivência de muitas espécies nativas, de modo que pulsione a invasão de animais silvestres cada vez mais. Por isso, é importante a criação de projetos de conservação, centros de reabilitação e áreas de preservação para proteger e restaurar os lares destes animais.